Nós ainda temos um grupo específico que não gosta da vacina, né, e já apontou esse grupo, as pessoas contaminadas, ah, não quero tomar vacina, eu quero outra forma de tratamento, já apontou esse grupo? Infelizmente isso acontece não só com a M-pox, né, mas também contra outras doenças também que são imunopreveníveis, né. Em relação à questão da M-pox, é mais fácil a adesão, porque como é uma doença nova, né, então as pessoas têm muito medo, né, quando fala de M-pox, aí relaciona com a questão da varíola, e a varíola, né, quando nós conseguimos erradicar na década de 80, tinha uma mortalidade muito alta, de 30%, então as pessoas ainda têm esse receio, né, então a adesão é muito melhor, tá? Mas algumas pessoas, às vezes, iniciam o esquema com a vacina, são duas doses, mas não procuram para tomar a segunda dose, e aí com isso elas não ficam protegidas. Mas a gente tenta fazer todo o convencimento, né, da importância de se vacinar, de se protegerem, protegendo, elas estão se protegendo a si próprio, mas também as outras pessoas que estão no convívio, né, então é importante... Sim, os seus familiares, né, somente, né. Fazem esse convencimento para que a adesão seja o máximo possível.